Buenas noches criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Olha, o que a gente vai fazer hoje é dar uma estudada aqui nessa região do norte em que há um monte de galáxias. Então, nós vamos começar aqui pela constelação da Ursa Maior. Vamos ver aqui. As coordenadas que nós estamos usando são aquelas da cidade de Águas de Lindóia, que é uma cidade que fica muito próxima a Munhoz, em Minas Gerais. E Munhoz é uma cidade que eu visito bastante para fazer observação astronômica. O dia que nós estamos usando aqui é dia 13 do 6, às 19 horas. Nesse dia aqui, vai ser por volta do quarto minguante. Então, nesse horário, a Lua ainda não nasceu. Ela vai nascer, acho que por volta lá da 1 hora da manhã, por aí. Então, esse horário aqui e esse dia é muito bom para a gente dar uma pesquisada nessa região do norte aqui. Então, vamos tirar isso, vamos tirar isso. Vamos ver aqui quais são as constelações que estão aqui. Olha, eu até tirei a paisagem, Porque, como isso aqui está muito ao norte, se nós usássemos as paisagens que a gente vem usando normalmente, teria árvores aqui atrapalhando. Então, é melhor deixar essa paisagem mais neutra aqui. Vamos ver. Então, aqui nós temos o norte, pouco mais para cá, vemos, mais ao leste aqui, vemos que o escorpião já nasceu. E aqui as primeiras estrelas do Sagitário também, a gente está vendo. Aqui nós temos a região da Libra. E aqui a Virgem. Mais para cá o Leão. Aqui nós temos o Boieiro, fazendo esse desenho aqui, a Estrela Arcturus, muito brilhante. Aqui, as estrelas principais dos cães de caça, Corcarole. E Beta dos cães de caça, Chara. E então, aqui bem ao norte, nós vemos a constelação da Ursa Maior. Uma boa parte da constelação da Ursa Maior, que é essa formação aqui, que tem a forma de uma panela. Nós temos outras estrelas aqui, que formam a constelação da Ursa Maior. Mas nós temos essa parte principal, que se parece com uma panela. Se a gente colocar a arte aqui, o que nós estamos vendo? Estamos vendo a região da lombar, da ursa, e também da sua cauda. Então, aqui nessa região da lombinha, da ursa e da sua cauda, nós temos a estrela Alfa, Beta, Gama, Delta, Épsilon, Zeta, Eta. Tudo da Ursa Maior. Então, o que nós vamos fazer aqui, já delimitamos aqui a região da Ursa Maior, nós vamos encontrar quais são os objetos Messier, que estão presentes aqui, sendo três galáxias, uma nebulosa planetária, e um objeto desconhecido. Então, vamos começar aqui a nossa viagem. Se nós apontarmos o nosso telescópio para a Beta da Ursa Maior, nós precisamos movê-lo suavemente na direção de Gama, de Gama da Ursa Maior, para encontrar esses dois primeiros objetos aqui, que são Messier 108 e Messier 97. A galáxia da prancha de surf, e a nebulosa da coruja. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós não vamos usar a buscadora, por enquanto, porque esses dois objetos são muito fáceis de serem encontrados. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar esse telescópio aqui, que tem 200 milímetros de abertura, e tem mil milímetros de distância focal. Então, aqui nós já centralizamos, centralizamos, estamos usando uma daquelas lentes de 40 milímetros, de 1,25 polegadas, que são fáceis de serem encontradas. Elas não têm um campo muito avantajado, mas essa lente aqui será o suficiente para a gente encontrar esses objetos. E eu acho que eu vou preferir começar a usar esse tipo de lente ocular, porque elas são mais fáceis de serem encontradas, e são mais baratas também. Então, vamos começar aqui a nossa viagem. Estamos aqui em beta da ursa maior, e vamos na direção e no sentido de gama da ursa maior. Vamos lá. Não invertemos a imagem. Aqui a imagem está corrigida para que seja mais fácil a gente não se confundir aqui na nossa movimentação do telescópio. Ou seja, a imagem aqui está acompanhando a movimentação do telescópio. Então, logo encontramos essa estrela aqui. Vamos subir mais um pouco e já encontramos a nossa galáxia a nebulosa planetária da coruja também já aparece, inclusive no mesmo campo que a galáxia. Então, isso daqui é um bom alvo duplo para a gente observar no mesmo campo da ocular. M97 e M108. Muito fácil de encontrar. Vamos fazer essa viagem de novo. Olha lá, estamos em beta da ursa maior. Estamos direto no telescópio aqui, sem usar a buscadora. Vamos na direção e no sentido de gama da ursa maior. Aqui já apareceu a galáxia M108 e continuando aqui o trajeto apareceu também a nebulosa planetária da coruja. Muito bem. Agora, nós vamos apontar o nosso telescópio aqui para a gama da ursa maior. Muito próximo a ela, temos o Messier 109, a galáxia do aspirador de pó. Então, vamos lá ver o que acontece. Já estamos na nossa ocular de 40 milímetros e aqui já está a galáxia na borda do campo do nosso ocular. Messier 109. Muito fácil de encontrar. Vamos mais aqui. Então, mais ou menos por aqui, temos Messier 40. Isso aqui é um objeto que o Messier colocou no seu catálogo, mas é um dos objetos não usuais, porque isso aqui é um objeto desconhecido. Na verdade, ele pensou que se tratasse de uma estrela dupla, como diz a lenda. Mas isso aqui é bom a gente saber que até o Messier catalogou uma coisa dessas, porque se ele catalogou, a gente também pode catalogar nos nossos catálogos particulares qualquer asterismo que a gente achar interessante ou bonito. E aí a gente dá o nome que a gente quiser para aquele asterismo e pronto, já vai ser um objeto, um alvo para você observar de vez em quando e até para mostrar para alguém. Mas vamos seguir aqui. A gente sabe que M40 está mais ou menos por aqui e ele está nessa reta aqui entre gama da ursa maior e delta da ursa maior. Então a gente vai posicionar o nosso telescópio aqui, vai movê-lo suavemente na projeção desse segmento de reta aqui. Então vamos lá. Lembrando que a nossa imagem está corrigida, então aqui a imagem está com o mesmo movimento do telescópio. Aqui já apareceu uma estrela de destaque que é 70 da ursa maior. E ela é uma boa referência para a gente, porque o objeto que nós estamos procurando é isso aqui, essas duas estrelas que estão próximas uma da outra aqui. Vamos ver? Olha lá. Messier 40, M40. Então isso aqui vai aparecer no nosso telescópio. Não é lá um objeto muito interessante, né? Mas entra no nosso currículo de objetos Messier observados. Tá bom? Vamos de novo então? Olha aqui. Temos gama da ursa maior, temos delta da ursa maior. Na continuação dessa reta aqui, nós vamos encontrar o objeto M40. Vamos ver? Encontrando primeiro a estrela 70 da ursa maior, e então o objeto M40. São essas duas estrelinhas aqui. Muito bem. O que mais que tem para a gente observar aqui? Faltou só M101. A galáxia do Catavento. Ao norte, né? Temos M83, que é a galáxia Catavento do Sul. Mas essa aqui é a galáxia do Catavento, e ela fica ao norte, na constelação da ursa maior. Essa aqui já é um pouco mais, talvez, difícil de encontrar, porque não temos alguma estrela que esteja muito próxima aqui, né? Não vamos fazer aquela coisa de reta, né? Mas o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Nós temos essa estrela que é Eta, da ursa maior. Temos essa que é Zeta, da ursa maior. Se nós observarmos aqui, fazendo um ângulo de 90 graus entre essas duas estrelas, vamos chegar a esse ponto imaginário, mais ou menos aqui. E então M101 estará na projeção desse segmento de reta aqui, para cá. Ou seja, se apontarmos nosso telescópio diretamente para cá, já pode ser uma boa ideia para a gente encontrar esse objeto. Mas o que a gente pode fazer também? A gente vê que tem algumas estrelas de destaque aqui. Então, nesse momento, pode ser muito importante e válido a gente usar a nossa buscadora. Eu vou usar uma buscadora prismática aqui. Então, já estamos aqui. Lembrando que a galáxia não vai se manifestar na nossa buscadora. Porque, como a nossa buscadora tem apenas 50 milímetros de abertura, então é muito pouco para mostrar uma galáxia. Então, o que nós vamos fazer é seguir essas estrelas aqui. Estamos em Zeta da Ursa Maior. Logo, muito próxima a ela, temos 80 da Ursa Maior. Nessa mesma reta, temos 81 da Ursa Maior. Vindo para cá, já começando um zigue-zague aqui. Temos 83 da Ursa Maior. E aqui, 84 da Ursa Maior. Sendo que essa é 86 da Ursa Maior. E aqui, já temos uma formação interessante. Com certeza, algumas dessas estrelas vão aparecer na nossa buscadora. 86 da Ursa Maior aparece. Essa aqui, que tem magnitude 7,45, aparece também. Essa aqui também vai aparecer, que é 7,9, magnitude visual. E essa aqui também. Então, temos, por assim dizer, um asterismo em forma de esquadro. Uma pequena parte aqui. Temos outras estrelas aqui, formando, por exemplo, um número zero. Uma formação que tem a forma do número zero, talvez. Mas temos essa parte aqui, que é um asterismo em forma de esquadro. Ele faz 90 graus. E o nosso objeto está aqui, muito próximo. Então, se a gente pegar o dobro dessa distância aqui, de 86 da Ursa Maior, para essa daqui, que é HD 122007. Vamos pegar o dobro desse segmento de reta aqui. Vamos ter esse ponto imaginário aqui. A nossa galáxia está mais ou menos aqui, onde está o cursor. Olha lá. Está um pouquinho mais para cá. Mas se a gente apontar, centralizar essa parte aqui, onde está o cursor, a galáxia vai aparecer no nosso telescópio. Olha ela aqui, M101. Vamos tirar ela daqui, porque a nossa buscadora não a manifesta. Então, mais ou menos aqui, assim, olha. A gente não vai conseguir centralizar aqui, porque... Pronto, aqui, olha. Aqui já deu certo. Vamos ver aqui, então, pelo telescópio. Voltando na nossa lente de 40 milímetros. Olha aqui. M101 está aqui. E o que é interessante, é que nesse mesmo campo, também está aparecendo um outro objeto aqui. Que é um objeto, vamos ver que objeto é esse. Vamos colocar aqui o catálogo NGC. Essa daqui é NGC 5474. Então, são dois objetos para a gente observar nessa nossa viagem aqui. M101 e NGC 5474. Vamos lá de novo, então? Só que agora a gente vai apontar o nosso telescópio para a Zeta da Ursa Maior e vai tentar encontrar essas duas galáxias direto no telescópio, sem ser pela buscadora. Então, a gente segue aqui essa reta entre Zeta da Ursa Maior e 80 da Ursa Maior. A gente encontra aqui estrela 81 de Ursa Maior. Para cá, a gente vai tentar encontrar 83 da Ursa Maior. Ela está aqui. E agora, 84 da Ursa Maior e 86 da Ursa Maior, que está aqui formando esse asterismo que tem a forma do esquadro. A gente sabe que M101 está na projeção desse segmento de reta aqui. Mais ou menos o dobro aqui. E aqui já está aparecendo a nossa galáxia M101. Muito próxima a ela, esse NGC 5474. Está certo, pessoal? Opa! Vamos aqui tirar os objetos NGC. Então, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco objetos. E mais um de lambuja, que é aquele NGC 5474. Formando aqui um total de seis objetos na Ursa Maior. Para a gente observar nessa noite de 13 de junho de 2020. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Um abraço para vocês. Continuem navegando. Céus limpos a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.